Para os cabos submarinos, nós já temos uma proposta que está ainda dependente da autorização das finanças, mas que passa por ser a IP Telecom a fazer o investimento e a assegurar a ligação. Temos ainda de trabalhar com os governos regionais para ver se há interesse em participarem connosco neste esforço.